E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Jovem Cifre. Contem-pins a gente tem GTA aqui no canal, se deve ao campeonato de Rainbow Six que tá rolando. Inclusive, esse vídeo aqui deve sair às 19h, eu acho que sim, eu acho que esse vídeo tá saindo agora. E eu estou jogando lá no meu canal Azubi.tv barro OpaTiff a segunda partida hoje contra o time do Hayashi. Também vai tá na Azubi.tv, é o campeonato da Azubi... Eita, porra! Eita, porra! Ai, consegui! Puta que pariu, eu pousei que nem um anjo. Velho, que da hora a catapulta eu tinha visto que era um canhão de panto, mas eu não sabia exatamente o que isso queria dizer. Aqui é outro, será? Eita, aqui é outro já, ó. Eita! Agora deu errado, velho. Cara, então, eu tô ao vivo agora na Azubi.tv jogando campeonato de Rainbow Six. Inclusive, é por isso que faltou um pouco de vídeo, porque eu tô treinando freneticamente. A gente tá levando a bagaça séria já, velho. Isso que tá mais legal. Vamos lá, gente. Ai, 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 cacete! O bagulho me tirou pra trás, mano. Que merda! Eita, eu fui pra último, velho. Tá em primeiro, fui pra penúltimo. Não é penúltimo, não. Décimo da... Penúltimo. Agora é décimo quarto de quinto. Tô em penúltimo. A precisão desse mapa aqui, o cara falou que é de 48%. Cara, isso é muito legal, porque a cada uma porrada a outra você acerta. Então, isso deixa... Eita, cuzão! Para de roda! Não roda, não roda! Calma, tem que controlar a parte mais difícil. Ai, ai, ai! Consegui! Nossa! Nu! Agora tem que fazer a volta lá e tem que voltar, velho. Muito bom o mapa, né, jovens? Caraca! Cachoeira, você é louco mesmo, doido! Vamos que vamos! Joga com tudo! Vai, 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 vai! Eita, os caras tem que dar o impulso, velho! Olha que merda! Tá, eu já saquei. Eu tenho que me colocar naquela rampinha ali e deixar o impulso me levar, né? Então, ó. Foi, aí me joguei, aí... Play! Isso é muito legal, velho! É realmente um canhão de pantos, brother. Você tem que cronometrar o tempo direito e a hélice vai, velho. Te atira, brother. Que coisa divertida. Que coisa fucking divertida. Eu vou começar a jogar corrida... Corrida padrão, tá? Porque o Igor BMX pediu na minha homenagem, aí, da Patifaria pelos 800k. A Patifaria da Pesada. Aliás, Patifaria da Pesada, muito obrigado por vocês terem feito aquele especial de 800k. Ficou foda. Um beijo pra todo mundo que participou disso aí. Muito legal. Principalmente pra Carlinha e pro Rickizão, que são as pessoas aí que... Que mais... Ai! Que mais... Que são os donos, acho, do canal do Patifaria da Pesada. Eu não tenho certeza. Eu acho que tem mais gente ali. O Liman... Enfim, o Rizolo... Eu não tenho as ideias exatamente de quem cuida, mas eu sei que a Carlinha e o Rickizão ali... Foram responsáveis... Diretos por esse especial de 800k. Ficou muito foda. E eu queria agradecer vocês pelo carinho, viu, gente? Vocês são foda! E aí o Igor lá no vídeo pediu pra começar a corrida normal. E, cara, eu falei um negócio. Um bagulho que eu quero agora no meu canal é vencer, tá ligado? Cansei dessa parada de rei de NC. Cansei de só perder e tal. Quero ser um brother competitivo. Vocês devem ver que a gente tá indo muito bem no campeonato de Rainbow Six e tal. A gente tá... Eu tô indo bem no Legends e tudo mais. Então... Eu acho que... Aê, caceta! Eu acho que chega, né? Acho que vocês querem ver o Patif ganhar um pouco. Então eu vou começar a representar vocês, ganhar um pouco. É por isso que eu comecei a colocar a corrida fantasma. Porque me dava mais chance, afinal de contas, na corrida normal os caras vão... Mas eu vou dar mais ou mais chance pras corridas normais, velho. Eu vou novamente tentar jogar aí corridas padrão. Ah! Caraca, mano. Controlar esse carro no ar é muito difícil, velho. Não é só um pouco de... É extremamente difícil. Ah, então eu... Enfim. Patif competitive player, true competitive player. É isso aí. 800 carros, 1 milhão. Vamos que vamos. 2016 vai ser... Mano, 2015 já foi irado. 2016 vai ser o bagulho, vai ser louco mesmo. Doido! Cara, essa turbina aqui é a mais legal. Sem dúvida. Ó, Terrizen que não apluma, rapaz. E tamo indo aí, finalizando em quarto lugar essa corrida muito. Terceiro, velho. Ainda feio. Ainda pra chegar em terceiro. Medalha de bronze. Enfim, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Avalia ele. É muito importante pro canal. Compartilha. Chama mais pessoas pra participar. Fala que tamo junto. Indo pro milhão, joias. É nóis. Um abraço do Patofa. Até a próxima e valeu.